Não é mole não, tem que honrar a camisa do fechão Não é mole não, tem que honrar a camisa do fechão E vamos jogar bola, oh oh E vamos jogar bola, oh oh A raiz de saudade, porque meu son jogava com o botade A raiz de saudade, porque meu son jogava com o botade Olha só E aí Salve, salve depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo Ó, tá na hora, tá na hora do jogo Lá tem um 500ml Porque não tá fácil de ver o Santos Sobrio, mano Mais uma aí Vou ganhar essa porra, hein Vamos pra mais uma Eu, primeiramente, peço desculpa ao Mar Branco Mas hoje eu tive que vir com a camisa da sorte Camisa azul escura do feixão Quando eu venho com ela, eu boto a minha mão no fogo E o Santos não perde E tamo precisando ganhar, pelo amor de Deus E um brinde à invencibilidade Desde 2014 aqui Que vai continuar hoje Eu amo o Pacaibu Mal cheguei, o parceirão já me deu O parceirão já me deu bebida aqui, ó O Santos, cara Cheguei aqui na praça já Já trombei aqui o Will E ele já me falou da camisa azul Mano, camisa azul hoje pra dar sorte Que a gente tá precisando, hein Eu expliquei, mano Eu pedi desculpa ao Mar Branco Não, hoje, tá desculpado, tá desculpado Hoje a sua vitória vem que vem, mano Vamos que vamos Aqui no meu amor Estádio Paulo Machado de Carvalho O meu O seu E o nosso, né, parceirão Pacaembu Pacaembu Pior que, mano, eu não tô sentindo muito clima de Pacaembu hoje aqui Geralmente a praça é mais cheia Hoje tá meio vazio, mas é o Santos Onde e como ele estiver, não importa a situação Onde está apoiando o feixão Eu tô rodeado de jogador Lucas Leiva E aí, galera, salve Google Tripod Ó, isso aqui não precisa nem falar, ó É só cantar Quer jogar na meiota Aprende com o Giamota Giamota do Grajaú, esse moleque é nóis Ó o Williams também, ó O Williams, o Williams Sai logo até ficar longe Senão ele vai quebrar minha canela O Williams é pior que o Donizete, mano É, o Williams é pior que o Donizete Eu não sei Nada, mas nada Tudo bom, sei Sua inteira Luba é a história Que o passado e o presente são de glória Nascer, viver e no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem ter Quanto mais tem esse jogo aí? Ah, eu acho uns 3x0 aí pro Botafogo Que isso, Bruno? Que isso, mano? Tá ligado, mano, tá ligado na página Tá maluco, Bruno? Tá maluco? É, que é o Santos Vamos aí, 3x0 nós De branco e preto Eu tenho a satisfação De que, de que? Que eu tô alegre para o povo E meu Santos é o eterno campeão Oh, 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 oh É o Santos, cara! 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 É o campeão Oh, 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 oh É o campeão Dos campeões Santos, querido Com a igreja Agora é cantar os 90 minutos Eu sou alvineiro da vila Eu viro O Santos que me do meu coração É o motivo de todo o meu risco De minas animais De emoção Sua bandeira Não basta é a história E o passado e o presente Eu viro A igreja Naser, viver E o Santos morrer É o orgulho Que nem o nosso país Santos! 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 Caralho! Santos! 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 É hoje, mano! Tem que ser hoje! Santos! É o Santos jamais do seu Eu sou Santos, eu sou Jardim do Santos, eu sou Jardim do Santos, por isso que hoje eu estou pra te incentivar, por onde for, vou te ver jogar, eu sou Santos, eu sou Santos, eu sou Santos, por onde for, vou te ver jogar. Acorda, acorda! Ah mano, caralho, caralho! SANTO! Começamos um jogo, como todos os santistas já estão acostumados. Sem novidades, sofrimento puro. Começamos o jogo pelo todo Santos, meu amor. Terror das colombianas, tem mais filho na Colômbia do que o Pablo Escomar. Começamos a detencionar o outro mundo que faz o jogo da polícia. Se as gravações da GoPro ficarem zoadas, é por causa disso. Fim de primeiro tempo, hippie GoPro. Música Ô Matheus Ribeiro, você presta atenção com o que você vai fazer, com o que você vai brincar com a bola no meio de campo, tio. Você tome cuidado, Matheus Ribeiro, nós não vamos aceitar essa fita de novo no segundo tempo. Caralho! Você tome, Arthur. Cachinho de graça aí não ta rendendo o gol. Ele tava falando que esperava mais público também. Deve ter uns 13 mil hoje. É pouco, é pouco. Agora com o Vitor Andrade, a nossa sorte vai se reverter. O Vitor Andrade, o Vitor Andrade, a nossa sorte vai se reverter. Gol! Agora quem dá a bola é o Santos. Vai! O Santos é o novo campeão. Glorioso ao Vitor Andrade, o Caiano. Campeão absoluto neste ano. Viva Santos é o eterno campeão! Oh! Oh! O gibto campeão dos campeões Santos, querido, do coração. Oh! O que fala assim é esse, o que tennis começa a fazer uma vida de roteira, quem desse aquele esforço sabe você, tênis no que não want? No jeiro de vocês. Está muito foda mano, a gente sabe que está foda, tá, mano, eu tenho défensão, a gente sabe que não tem ninguém que resulta aíade 쓰ir este eco conversando como te Jaylon savi pra ela para comprar oilar. Tá lembrando que o policial ta até isso, esse conv Messiah. O Renan entrou no estádio, mano, é por isso, é por isso que tá zicando, é por isso que tá zicando, eu nem sabia o que era você no estádio, eu não sabia mais o que era você dentro do estádio, eu sou filho da puta. Eu ganhei igreja, eu não paguei igreja, coloca a fé. Qual a dúvida que você não pagou? Muita rede social pra pouco futebol. Muita mulher gostosa pra pouco futebol. Não é mole não, tem que honrar a camisa do fechão. E vamos jogar bola, oh oh oh. E vamos jogar bola, oh oh oh. A mais que saudade, quando meu santo jogava com vontade. A mais que saudade, quando meu santo jogava com vontade. Muita é ferrado na bola. Pelo amor de Deus. É o dia mais feliz da minha vida. Vem, meu coração tá sentindo como se fosse 2008 de novo, velho, não aguenta, não aguenta. Olha o fumante aqui, como cê tá vivo, mano. Como cê tá vivo? Você tá pobre de me matar, cara. Quero ver o proibido de me fumar na arena, filha da puta. Se você não morrer hoje, quando que cê morre, mano? Nunca mais. Cê é imortal, tio. Nunca mais. Cê é imortal, caralho. É o Santos. É nóis aí, ó. Rapaziada. É nóis aí, ó. Satisfação. É nóis. Esse é o Monstro de Ós. Esse é o Monstro de Ós. Ó o bonde de Osasco aí. Curitiba, pô. Curitiba não vai tão pesado. Não vai tão pesado. É nóis. É o Santos. É o Santos. É o Santos. É o Santos. Mais um sobrevivente aqui desse jogo É nóis que é isso aí, meu nome Toda minha aqui Mano de Deus, sofrido, mas aqui é Santos E eu falei, mano, e eu falei, mano Camisa da sorte, tizão O Santos não perde com ela O resto é buraco, mano E antes de esquecer, mandar um salve aí Pro Carlos Eduardo, do grupo de Santos Defensivo Pro João Carlos E um beijão aí pra Bia, amiga do Uberlând Do nosso bonde aí O perdido Rafa, mano, não sei onde ele tá Ele tá com a GoPro Vou dar uma correria aí durante esse finalzinho da semana Pra ter a GoPro arrumada até sábado Porque nós vamos pra Curitiba E é isso aí Obrigado por ver mais um vídeo nosso Tamo junto E que os próximos não sejam com Esse sofrimento de hoje aí Under pressure from the next to work for salaries I got bigger plans Hit me in the air And ask me how it's working out for me I'm good Where I see it If I'm doing what I want Then I'm living If I'm living Then I'm winning Yeah, I'm good Yeah Nothing changed But the women And the lenders And the places That I visit Yeah, I'm good Where I see it If I'm doing what I want Then I'm living If I'm living Then I'm winning Yeah, I'm good 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 Yeah, I'm good